Carmel Hospital Então Já tô no local, Capitão Positivo 01, tá vendo esse milhante aí de camisa amarela e calção azul? Então ele é meu primo, ele vai ajudar a gente na missão But goddamn, I wanna say some She a dime, wanna make her mine Her through the grapevine, she a great time Yeah, it should be a goddamn crime To look that damn fine Gotta lock her up and throw away the key Or you can lock her up and give the key She maxi, take it down low, down low Drop it down to the ground floor, the ground floor I just wanna go and explore, and explore Olá, eu sou a Mariana Eu sou o Tiago E no vídeo de hoje nós vamos fazer um vlog Como vocês puderam ver no início do vídeo Nós gravámos um TikTok, vai estar no TikTok e ele vai estar a querer passar ao lado Que tá muito a plaga, meu Deus E... Yeah O vídeo de hoje vai ser um dia na nossa vida Nós vamos estar a montar várias coisas, a fazer várias coisas E vocês vão nos acompanhar E hoje vai ser um vlog, mais ou menos Vão acompanhar o nosso dia-a-dia O último vlog que a gente fez teve bastante like e bastante view Vocês gostaram bastante, a gente percebeu Vamos começar a trazer mais vlogs E espero que gostem dos vlogs que a gente traz Se gostarem deixa já o vosso like Se forem novos subscrevam o canal Ativem o sininho para nunca perderem o vídeo As nossas redes sociais estão a passar aqui em baixo Por isso passem lá Yeah, hoje vamos começar, são 9 da manhã Vamos começar aqui a montar as coisas em casa A arranjar umas coisas e depois nós vamos ver o que é que a gente vai fazer o resto do dia Exatamente Uh! Oh, baby, let's go Oh, baby, let's go Sim Sim O Thiago Está aqui Está a montar o quadro Está aqui Está a montar o quadro E aí eu tenho que ir também ao hospital Por quê? Olha, eu vou ir aqui ter a reitera Onde? É pá Aqui Está onde? Tem que ligar ao outro, tá? Tá, vai, vai, eu vou te ir agora, vai, tchau Tchau, meu amor Meu Deus É onde? É onde? Isso é onde? Tchau, tchau Tchau, tchau Solta-nos no hospital e não me aleijou-se no pé. Acho que está tudo bem, mas o que é que isto não é? Ok, obrigado. Ok, obrigado. Pessoal, este foi o vídeo. Nós queremos que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem like. Subscrevam o canal se forem novos. Ativem o sininho para nunca apertarem um vídeo. É pessoal, inscrevam-se. O YouTube mostra que vocês veem um vídeo, mas não são inscritos no canal. Para eles já estarem aí embaixo. Vai estar o botãozinho para inscrever. Cliquem lá, ativem o sininho para receber notificações todas dos nossos vídeos. Acabámos de gravar aqui. Como podem ver, está bastante desarrumado. Vídeo em breve do canal. Sobre ontem. Houve um pequeno acidente. A nossa mãe, durante o trabalho, deixou cair uns pés. Em cima do pé. Vamos deixar aqui uma foto de como estava. Ele estava feio. Meu Deus. Mas já está tudo fixe, está só medo, agora é repouso, gelo, estava caro. Estou ok. Está tudo ok. Siga-me nas nossas redes sociais, que estão aqui em baixo. Mas sigam o Tik Tok também, porque acho que temos lá muitos vídeos. O vídeo que vocês viram, a Ruininista está lá no Tik Tok também. E acho que é isso. Fica bem. Até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau.